Olá, estamos aqui com a professora Marisa Schinnenckenberg, professora do Departamento de Pedagogia da Universidade Estadual do Centro-Oeste, para conversar sobre algo que é fundamental na discussão sobre a organização do trabalho pedagógico e a gestão educacional. Tudo bem, professora Marisa? Sim, tudo bem. Obrigada, agradeço a sua contribuição. Um aspecto essencial que vamos discutir aqui nessa conversa com a professora Marisa é o conceito de cultura organizacional e como ela se relaciona no âmbito da gestão educacional. Entendemos que a cultura organizacional é um conceito central quando se quer entender um pouco a questão da gestão escolar. Então, antes de tratar especificamente desse assunto, gostaria de perguntar para a professora Marisa como que foi, professora Marisa, a sua relação e a sua entrada, a sua experiência no âmbito da gestão, não só como professora, mas também como pesquisadora. Então, professora Michele, é de uma experiência na educação básica, como professora da educação infantil e dos anos iniciais por alguns anos, que me levaram, a partir dos desafios enfrentados no cotidiano da escola, a observar a importância do trabalho do diretor na escola, da coordenação pedagógica, das parcerias com a comunidade. Então, a partir da docência no ensino fundamental, eu observei a relevância do bom trabalho da gestão educacional. E, a partir daí, passei a me interessar mais pelos estudos referentes ao trabalho do diretor da escola e foi nesse caminho que passei a investir, então, nas pesquisas, nos estudos referentes à área das políticas públicas, de gestão educacional especialmente, ao trabalho do gestor educacional, numa perspectiva democrática, participativa no interior da escola, sempre voltado ao interesse na gestão pedagógica. Então, eu sempre tive a preocupação de que a gestão da escola, ela está para o processo de ensino. A gestão da escola está a serviço da aprendizagem do aluno. Isso. Então, sempre a perspectiva da gestão pedagógica e, nesse sentido, uma prática da gestão administrativa, financeira, relacional com a comunidade, elas vêm como apoio ao trabalho pedagógico que se efetiva. Correto, Marisa. E pensando na própria questão da gestão, como você coloca que o grande objetivo é, de fato, a aprendizagem dos alunos, o grande objetivo da escola, como que esse conceito, como que a gente pode definir esse conceito de cultura organizacional e como ele se traduz na gestão da escola? Acho que esse é um elemento também discutido por diversos autores, um deles, inclusive, citados aqui, que é o professor Libânio e também trabalhado em outros textos, inclusive em suas publicações. Como que você entende esse conceito de cultura e a relação com a gestão da escola? Então, professora Michele, eu vejo que o conceito de cultura, ele é inerente à ação, ao trabalho da gestão educacional, da gestão escolar. Entendo o conceito de cultura realmente como um conjunto de crenças, de práticas, de rituais, valores e relações de poder que se estabelecem no interior da escola. Contudo, é possível compreender que o estabelecimento da cultura da escola, ele pode se dar a partir de duas intervenções, ou de dois momentos, ou de duas práticas, que nós podemos chamar do instituído e do instituinte. O instituído, ele vai colaborar na constituição da cultura a partir daquilo que já está cimentado no interior da escola, que está cristalizado, que pode ser um conjunto das legislações, das políticas públicas implantadas, dos programas que já estão, enfim, em funcionamento no interior da escola, ou mesmo que chegam para aplicação na escola, enfim, que acabam compondo essa burocracia cotidiana da escola, e que nem sempre terá a participação dos seus sujeitos. E que a escola não tem muita atuação nisso, né? Nem sempre terá a atuação ampla, né, nesse aspecto, então a gente pode chamar isso do que está instituído já. Mas não basta isso para a constituição da cultura, da prática da cultura, do conceito de cultura na escola. Que aí vem o elemento que nós vamos chamar do instituinte, que pode ser composto, ou é composto, por uma prática muito mais da subjetividade dos sujeitos que compõem essa escola. Efetivamente, muito mais os professores, a equipe de gestão, mas também os alunos dessa escola, os funcionários, a comunidade, os pais. Então, esse instituinte vai ter um sentido de muito mais movimento na constituição da cultura. Então, uma ação muito mais subjetiva, que vai envolver inclusive as resistências dos sujeitos no interior da escola, o ponto de vista que cada um possa ter, dos sujeitos individualmente, ou dos grupos que se estabelecem no interior da escola. E provavelmente, né, nós acreditamos que a união desse instituído, que já está muito mais pronto já no interior da escola, com o instituinte, que é o fazer desses sujeitos, é que vai dar, né, vai formar esse conceito de cultura, que vai dar identidade para as nossas escolas. Entendo. Então, nesse sentido, o conceito de cultura organizacional, ele é fundamental para a compreensão da organização do trabalho pedagógico e da gestão. Quando nós falamos daquilo que não é instituído, Marisa, que não é definido, que não já vem de forma externa, mas que dá possibilidades de abertura, nós podemos dizer nesse âmbito que é por isso as escolas são diferentes, por isso as dinâmicas de cada escola são diferentes, ou não? Podemos dizer? Sim, eu acredito que sim. Que é por isso que cada escola constitui a sua própria identidade, né? E isso a gente pode pensar na organização do trabalho pedagógico, nas propostas pedagógicas da escola, né? Então, a escola, a partir, então, do viver, do conhecimento que cada sujeito traz, da sua experiência profissional, né? O que cada um traz para essa escola onde vai estar atuando, vai compor um projeto pedagógico, né? E esse projeto pedagógico, depois do tempo, ele se torna instituído também. Bem, mas na prática do cotidiano, há movimento. E que pode ser reformulado. Que pode ser reformulado. Então, daquilo que está posto no documento para a prática do profissional de educação, há uma constituição, então, da cultura desse instituinte, que é esse movimento, a partir da experiência, dos conhecimentos, das práticas, dos valores, dos entendimentos, então, de cada um. Certo, então, nessa direção, a gente pode pensar que nem tudo está dado para a escola, mesmo com todos os desafios que a escola tem hoje, né? No âmbito das políticas, com escassez de recurso, desvalorização dos profissionais e tantos elementos que envolvem a complexidade que a escola, ela ainda tem no seu interior algumas possibilidades, né? De organização participativa, que pode gerar um bom resultado, principalmente para a aprendizagem. É isso? Sim. Tem alguns materiais importantes, interessantes, além do professor Libano que você citou, Leonor Lima Torres, professor Licínio Lima, que tem uma produção interessante sobre o conceito de cultura e pesquisas referentes a esse trabalho na escola, que mostram justamente essa questão, então, do movimento, da contradição que se dá, a partir do momento em que os profissionais se reúnem para atender o objetivo da aprendizagem dos alunos, que é o foco maior, então, das nossas instituições de ensino, né? E nesse movimento, a subjetividade de cada um, ela vai aparecer. Não só aquilo que está instituído vai dar conta da realização do trabalho. Correto. Porque é um espaço complexo, né? Marcado também por conflitos, por diferentes pensamentos, diferentes formas de pensar a escola. Mas eu acredito que essa discussão permite já uma reflexão do que a escola pode fazer, do que a escola já está limitada no que se refere ao âmbito externo, mas como que isso se operacionaliza, né? No âmbito da gestão escolar. Você teria, Marisa, mais algum ponto que você gostaria de colocar que pode contribuir para as pedagogas, né? Que vão atuar nas escolas e que vão chegar, por exemplo, em dinâmicas bastante diferentes, né? Por ver se nós podemos descrever aqui a realidade escolar, orientar como é a organização do trabalho pedagógico, mas os desafios de cada escola são diferentes. O que você deixaria de reflexão? Com certeza, professora Michele. Um olhar do profissional da educação que vai atuar na escola, especialmente esse profissional que vai atuar junto à gestão da escola, compreendendo essa gestão, não unicamente como a figura do diretor da escola, ou do coordenador, mas como os professores, os funcionários, os alunos, a comunidade, inclusive o sistema de ensino, né? Que influenciam diretamente o cotidiano dessa escola, é pensar que não há um modelo para fazer essa escola. Ao mesmo tempo, a necessária fundamentação, preparo, leitura necessária para o enfrentamento da complexidade que é o cotidiano na nossa escola, né? Então, eu sinto que, pela experiência que tive na educação básica, hoje no ensino superior e com as pesquisas na área da gestão da escola, na gestão educacional, me parece que passa muito por essa qualificação, o referencial teórico que fundamenta a busca da leitura de pesquisas, trabalhos que se efetivam a partir do interior da escola, né? Junto com a predisposição ao que vier a partir desse cotidiano, porque não há um cotidiano pronto, os alunos, eles são diferentes a cada ano, eles estão vindo para nós na escola, cada vez com uma demanda diferente, né? Então, nós, profissionais de educação, precisamos também estar abertos a essas novidades, a forma como o aluno vem, o que não quer dizer que nós vamos despreparados, teoricamente, para isso, né? Então, me parece que é complexo o nosso trabalho nesse sentido, mas extremamente gratificante e importante, porque vai reunir mesmo uma qualificação profissional, teórico, prática, metodológica, qualificada, né? Junto a uma abertura mesmo para essa atividade prática, né? Que a gente vivencia na escola diariamente. Então, agradeço, professora Marisa, pelas contribuições e convido a todos, né, para que busquem isso que ela acabou de mencionar, né? A fundamentação necessária para o trabalho com a gestão educacional. Bons estudos e obrigado! Legenda Adriana Zanotto